Música 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 Pouco de off Por mais aterrorizante Que o terror seja Vamos colocar nosso medo De lado somente por hoje E celebrar! A nossa festa linda vai começar! Hoje a bruxa mar não nos causa medo. Não dá pra ser mais feliz. Que dia pra você, linda, e pro seu belo presidente, nosso novo capitão da guarda! Você tem encabeçado a carta a bruxa mar, não é mesmo, capitão? Eu não penso nela como uma bruxa mar. Sim, então capitão, qual é a sensação? Frustrante, mas eu me tornei capitão da guarda para encontrá-la e eu vou te... Não, eu falo do noivado! Feliz do noivado! Isso aqui é uma festa linda? Surpreso! Que bom, é o que esperávamos. O mágico rio. Não dá pra ser mais feliz. Né, bem? Nem alguém mais feliz. Não tem belo final pra um lindo casal. É como um futebol de fadas. Que não dá pra ser mais feliz. Ou dá como ser mais feliz. Não há como negar que é bom partilhar esse amor que eu sempre quis. Meu nóis não é tão bom. Eu só sou a grande mão. Já vejo meu amanhã. E meus sonhos se tornando o meu final. Eu sou a grande mão. Eu sou a grande mão. Eu sou a grande mão. Nós estamos tão felizes por você. Como assessora de empresa faço questão de assegurar que toda Oz conheça sua história de corageza. Eu me recordo tão vividamente do dia em que estiveste com o mágico de Oz. Sem sequer saber ao certo qual seria o fim. Quando a ele se curvou. Ele então a batizou. De grita a dor. Foi assim. Que um grito então se ouviu. Que era inveja da bruxa. Espalhando ódio de quem é ruim. Dizem que tudo pode ver. Que só não olha mais. Dizem que pode descacar. Igual na cobra faz. Dizem que os bichos mais cruéis incitam a sua bagulha. Uh! Sertão mar. Relope. Derrete com água. É o que? Água. Sim. Jovem no mal de água. Você ouviu aqui? Querem derretê-la com água? Querido. Essa gente é tão cabeça oca que eles acreditam em qualquer coisa que eles escutam. Com licença. Só um tic tac. Olha, você me desculpa, mas eu não consigo ficar aqui com os olhos amarelos. Fingiu que eu comparto tudo com tudo isso. E você acha que eu gosto de ouvir o povo falando essas coisas horrorendas sobre ela? Eu odeio. O que a gente tá fazendo aqui? Vamos embora? Vem. Eu não posso. Eu não posso sair agora. Não, quando as pessoas precisam de mim pra alegrá-las. Você não consegue ir embora porque você não resiste a isso. Essa é a verdade. Bom, talvez eu não resista mesmo. É tão errado assim. Quem resistiria? Você sabe quem resistiu? Quem resistiu? Vieira! Eu também sinto falta dela. Mas a gente não pode deixar de viver. Ninguém procurou por ela tanto quanto você. Não entendeu ainda? Ela não quer ser encontrada. E você tem que aceitar isso. Você tá certa. Oi. Você pode me fazer feliz. É claro que eu não caso com você. Mas isso vai te fazer feliz também. Certo? Bom, você não conhece. Tô sempre feliz. Vieira! Ah! Sim, querido! Obrigada! Ele foi buscar um refresco pra mim. Ele é tão abençoso. Não, não dá assim mais feliz. Não, não dá assim mais feliz. Não, não dá assim mais feliz. Mas eu vou assumir que pode sair um pouco aquém. do esperado. Mas não dá pra ser mais feliz. Sempre sei como ser feliz. Bom, nem sempre. Pra sempre feliz. Tudo que eu quis. Mas pode ser complicado. Tem tudo o preço que a vida traz. Nas escolhas que a gente faz. É preciso aceitar que o que ficou pra trás não anda mais. Não dá assim mais. Não dá assim mais. Não dá assim mais. Não dá assim mais. Que te satisfaz mais. Neste dia tão lindo. Com tudo saindo bem. Quem pode ser mais feliz? Quem não deve ser mais feliz? Que dia, tudo se dá teu mar junto e você Que dia, não posso te vergonha A verdade, não pode ser mais gentis A gente não feliz, nós vamos pedir um mês Seu amor deve ser mais feliz Que dia, não pode ser mais feliz Que dia, não pode ser mais feliz Que dia, não pode ser mais feliz